Acreditar que agora vai ter essa mudança, você vê o Pedro Raul, um grande centroavante, fez bastante gol lá no Goiás ano passado. O que você acha que está acontecendo com o Vasco atualmente, cara? Porque assim, é difícil de explicar, o Vasco não tem um time ruim para estar em último lugar na situação que está, porque não é só o último lugar, mas das piores, se não, a pior campanha da história do ponto corrido ali. E aí a gente vê nomes como Pedro Raul, que foi bem ano passado, no Vasco se criou muita expectativa, não foi tão bem, agora já chegou lá no México, já está fazendo gol. Enfim, o que você pode falar aí? Vamos lá, Bernardo, comentarista. Cara, é difícil de falar, porque você vê há anos que o Vasco está sempre passando por momentos difíceis ali, brigando sempre para não cair. Mas dessa vez, cara, eu criei, assim, não só eu, mas muitos torcedores, acho que todos os vascaínicos, criam uma expectativa muito grande, que esse ano, tipo, óbvio, acho que não para ser campeão brasileiro, para brigar alguma coisa, né, mas eu acho que pelo menos para estar ali entre os 10, mais, né, pela forma que foi falado, pela SAF 77, ter entrado aí no Vasco, ia ser, esse ano ia ser o ano da mudança, né, foi falado até dos diretores, né, do Paulo, do Abel, falando que o torcedor do Vasco não ia mais sofrer, quem sofre é o torcedor mesmo, né, cara, a gente vê, eu vejo, assim, diariamente na internet, porque é um clube muito grande, um clube histórico, campeão de libertadores, campeão brasileiro, e tá numa situação dessa, não tô desmerecendo as outras equipes que tá, tipo, Cuiabá, Fortaleza, são clubes que merecem o respeito total, mas o Vasco não pode estar abaixo, entendeu, é inaceitável, porque o que eu vivi em 2011 foi incrível, pô, você vê e fala, caraca, 2011 tava daquele jeito, e você vê hoje a realidade é totalmente diferente, né, mas eu espero que, né, que a partir de agora aí, com a chegada dos, desses jogadores aí, sei lá, possa mudar, né, porque a gente sabe que é difícil, tem que somar bastante pontos, eu desejo que consiga esse objetivo, a gente sabe que é difícil, as outras equipes estão muito bem preparadas, estão muito bem montadas, mas a gente tem que estar sempre na torcida, né, tem que acreditar que agora vai ter essa mudança, você vê o Pedro Raul, pô, um grande centroavante, fez bastante gol lá no Goiás no passado, e eu acho que, eu acho que sentiu um pouco o peso da camisa, é totalmente diferente, né, de vestir a camisa do Vasco, e acabou não tendo o resultado que o torcedor esperou, fez alguns gols, acho que pesou também os pênaltis perdidos, e pesa, enfim, acho que pra ele se sentir melhor, teve a escolha, o Vasco fez aí o acordo com o time do México, ele foi pra lá, mas, pô, tem que mexer, mexer pra melhorar aí, se Deus quiser, não acontecer de novo de ser baixado, né, É, acho que tá chegando o momento em que o Vasco vai precisar fazer uma campanha de campeão, né, se não reagir até, não sei, não sei, o Dieguinho lá do Futebol Aço que falou isso, que já precisa fazer, mas eu não tenho certeza, acho que a gente pode falar mais aí sobre isso, mas a campanha tá cada vez mais difícil, né, cara, porque você vai deixando de somar pontos, vai perdendo pontos bobo, perdendo jogos na sessão jornal, claro que não é pra perder, né, e aí depois, segundo turno, vai ter que correr atrás do prejuízo e fica mais difícil, eu vi também que, tipo, o Vasco sempre atrás de jogador, acho que até o próprio, até jogador não aceitar o Vasco pelo momento, né, porque com certeza se o Vasco estivesse numa situação, tipo, em décimo, em nono, acho que esses jogadores aceitariam o convite do Vasco, né, pra vir, pra vestir a camisa do Vasco, então você vê hoje, é muito difícil, eu vi uma matéria do, acho que do Paulo falando que, é, tipo, não, os jogadores não aceitando, né, a proposta, que, pô, como é que não vai aceitar a proposta do Vasco? O Vasco é muito grande, né, então é difícil, cara, é muito difícil mesmo. ...no YouTube, o Peter Jordan, que é um YouTuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente pra ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não, chama YouTube sem aparecer, o link é o primeiro da descrição, você tem 7 dias pra ver o conteúdo, se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema, você recebe 100% do dinheiro, depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram, entra lá no nosso Telegram pra ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais.